do dentista acusado de abuso sexual. Mais mulheres procuraram a polícia civil. Isso pra denunciar o tal do dentista Gustavo Najar. Ele foi preso na última terça-feira, gente, por ter supostamente abusado aí de uma paciente dentro do consultório na região do Plano Piloto. E olha, a Josiane Ricardo preparou uma reportagem pra você, tem mais informações que nós vamos ver agora. A investigação que apura o suposto envolvimento do dentista Gustavo Najar, de 37 anos, em uma série de abusos sexuais, ganhou mais elementos. Gustavo está preso desde que uma influenciadora digital o acusou de estupro. Por orientação da própria defesa técnica, ele permaneceu em silêncio, afirmou que teria interesse em colaborar com a investigação, mas que, segundo a defesa alegou, teria que ter acesso aos fundamentos da prisão. E como, segundo eles, ainda não haviam tido esse acesso, naquele momento ele optou por permanecer em silêncio. A prisão do dentista foi mantida pela Justiça do Distrito Federal e ele segue detido. Pela internet, Gustavo se apresenta como especialista em harmonização facial. O consultório dele fica em um shopping, na Asa Norte. O dentista também diz ter um número expressivo de alunos no Brasil e no exterior. Depois que os casos de abuso vieram à tona, outras mulheres decidiram procurar a polícia para denunciar o investigado. Nesta quinta-feira, os agentes ouviram mais uma suposta vítima do dentista. O depoimento dela durou cerca de duas horas. Ela estava completamente abalada, tomou conhecimento por meio da imprensa desse fato, se encorajou, viu que não estava sozinha, procurou a unidade policial e relatou o que, no caso, aconteceu com ela. Até agora, quatro mulheres já prestaram queixa na polícia contra Gustavo. Uma delas é do Ceará. A mulher preferiu não ser identificada. Contou que conheceu o dentista em um curso ministrado por ele, em Fortaleza. Foi um curso de dois dias. Já sabia que ele era de outro estado e vinha para cá só para esse curso. Então, não era alguém que eu conhecia de vista, nada. Só realmente saber que ele era bom no assunto. Ela detalhou os abusos que teria sofrido do dentista. Ele questionou se eu já havia feito cirurgia plástica e perguntou se eu poderia ficar no intervalo do almoço para que ele pudesse me avaliar. Ele insistiu que isso era totalmente profissional, que não tem motivo. E aí eu mostrei a cirurgia para ele. Mostrei o seio, né? E aí ele confirmou, né? Realmente não há flacidez. Mas eu preciso saber se você tem sensibilidade na região. E aí, imediatamente após concluir a frase, ele colocou as mãos, as duas mãos nos seios. Nos meus seios. E só que ele não tocou como alguém que examina. Ele tocou como alguém que acaricia. Com uma certa malícia, né? Nós procuramos a defesa do dentista, mas ninguém se manifestou. Na esfera penal, Gustavo poderá responder pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável. Hoje o meu sentimento é de querer realmente que outras mulheres não passem por isso. E querendo realmente prestar solidariedade à vítima que, infelizmente, ela não conseguiu escapar da situação e terminou da forma muito pior que a minha. Cara, lembra que eu falei pra vocês aqui? Na primeira vez que apareceu essa história pra gente aqui na Record, nós tivemos todo o cuidado de calma aí. Ele ainda não foi ouvido. Será que ele fez mesmo? E um crime de estupro é uma acusação muito grande e é uma acusação muito séria. Naquele primeiro dia, só tava ele e a mulher dentro do consultório e lembrando pra todo marginal e vagabundo que a fala da mulher, a conversa da mulher, o depoimento da mulher tem dez vezes mais autoridade que a sua. Ai não, é minha palavra contra dela. Não é assim que funciona mais não. Não é assim não. E aí agora, apareceram mais duas mulheres. Eu não vou dar detalhes, elas deram alguns detalhes aqui. É porque eu, com minha criação da Suíça, eu posso falar de um jeito que não seja muito legal. Em nota, o Conselho Regional de Odontologia disse que vai apurar o caso e informou que se comprovadas as acusações aí contra o tal do dentista Gustavo Najar, vai aplicar a gente a penalidade, desculpa, disciplinar prevista aí pra esse tipo de situação. Esse cara inclusive queimou, né, o nome da família, porque o pai dele também é um dentista renomado, já foi do CRO-DF, é do CFO hoje. Jot, Jot, estudou a vida inteira pra acabar na cadeia, largar a mão de ser trouxa.